Quem tá mais errado, quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Essa história com a dos dois é mais culpado O pai chegou, meu nome é da Paula Júnior Olha a pegada do velho Ele não injetou que é V2 Cuide, cuide Duas da manhã E eu com alguém em outro quarto Você nem ligou E nem notou nada de errado Eu fiz tudo na sua cara Eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado, quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Quem foi frio ou quem foi fraco Quem tá mais errado, quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Nessa história com a dos dois é mais culpado Eu fiz tudo na sua cara Eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com a dos dois é mais culpado Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado, quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Quem foi frio ou quem foi fraco Quem tá mais errado, quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Nessa história qual dos dois é mais comprado Nessa história qual dos dois são comprado